E caralho, a gangue tá presente Turma da bregadeira É a gangue Não venceu essa mulher, me hipnotizou com a raba De copal na mão a bichinha fica safada No beco da favela que ela gosta de sentar Impressionante O controle que ela tem da raba maluca Vai ser gostosa assim lá em casa É o privilégio da sua sentada Vem com a turma da bregadeira É um vício essa mulher, me hipnotizou com a raba De copal na mão a bichinha fica safada No beco da favela que ela gosta de sentar Impressionante O controle que ela tem da raba maluca Vai ser gostosa assim lá em casa É o privilégio da sua sentada Impressionante O controle que ela tem da raba maluca Vai ser gostosa assim lá em casa É o privilégio da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada Caralho Meu parceiro é o trabalho de cerveza Moral de Elas Tamo junto É a tua puta É o privilégio da sua sentada 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 É o privilégio da sua sentada